Sr. Presidente, eu peço sobretudo a divulgação nos meios de comunicação e registro do meu pronunciamento saudando a iniciativa da deputada federal Rose de Freitas e da senadora Ana Amélia por ter realizado na segunda-feira essa sessão solene para institucionalizar o ato de novembro azul. Finalizamos o mês de outubro usando o rosa pela conscientização na luta contra o câncer de mama e agora iniciamos no mês de novembro com a iluminação do Congresso Nacional aderindo a cor azul em prol da campanha nacional de combate e prevenção ao câncer de próstata. Todo cuidado é devidamente necessário. Estimativas registram que no último ano 60 mil casos foram detectados. O câncer de próstata é a quarta causa de morte por câncer no Brasil e segundo dados da Sociedade Brasil de Urologia, um em cada seis homens corre o risco de ser vítima da doença. Portanto, Sr. Presidente, eu peço o registro na íntegra. Obrigado. 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 Obrigado.